Michael Suell, Márcio Azevedo de primeira para o Michael Suell, domina, fica de frente para o marcador, vai para cima, fica no chão, é falta para o Botafogo. Aqui o fechado, gol do Botafogo! Elkson, aos 30 minutos de jogo, estava sumindo, sumidão no jogo Elkson, e na especialidade dele na bola parada, manda a bola na gaveta, 1 para o Botafogo, 0 para o Bahia, o ângulo não era nem tão favorável assim, mas nessa bola ele é mortal, Botafogo na frente, 1 a 0, olha o Elkson aí, comemorando e partindo para o abraço, Botafogo na frente, Júnior. A batida dele foi perfeita, você disse bem, o ângulo não era muito favorável. Mais uma vez o torcedor na expectativa, vem a bola para a área, o desvio, gol do Bahia! Aos 32 minutos, subiu o Fael de cabeça, o ex-botafoguense Fael. Mandou no ângulo, o Renan não teve como pular nessa. O Alessandro estava ali na trave, nem se quisesse pular, o Renan conseguiria, porque o Alessandro estava no meio do caminho. O Bahia empurrado pela torcida, empata o jogo no estádio de Pituaçu.